Mais uma vez, então mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Primeiro lugar no motel, mais uma vez Especial do Placa Luminosa Aí galera Te procuro Mil loucuras pra poder te ver Mais uma vez Eu só quero te encontrar Ver o teu olhar Ninguém vai tomar o teu lugar Esse meu coração É só chamar que eu vou É só pedir que eu dou Juro que eu faço tudo Pra chamar outra vez 13 anos de sucesso, Placa Luminosa Riba, lembra mais uma agora, Riba, depois Vamos matar hoje o César e o Willian de cantar aqui Bom, a gente tem uma música também, Faz de Conta, exatamente Faz de Conta, é a televisão brasileira É o popular Faz de Conta, é o prefixo do programa Conheci também com o Canto do Vigado Prost da editor Tem uma música Até a música Pena, é o garbage shelter comparada Bom, a música Riba, Riba, no Quero 161 Bela e PS4 Osso Ou Até a música A sangra É o que A sangra O segredo é meu, o segredo somos dois Você é minha atriz e eu a dor Na hora nada importa, o problema é que depois Não existe paz e conta no amor Um beijo, um telefone, uma canção pra relembrar Do sonho, uma vontade de te ver Parece brincadeira o nosso mundo de amar Meu segredo faz de conta que é você 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 Treze anos de sucesso, placa luminosa Você é minha atriz e eu, o segredo faz de conta que é você Brincadeira Treze anos de sucesso Coro